Dá um overview para nós, explica um pouco para nós o que é startup, por que empresa de alto impacto, dá um geral para nós aí. Massa, massa, porque realmente, o que é uma startup? Às vezes a gente não tem essa concepção tão clara. Startup não é um bicho de sete cabeças, gente, você não precisa se preocupar com isso, que realmente não é uma coisa de outro mundo. Uma startup não é diferente em termos práticos de uma empresa comum, ela tem seu CNPJ, ela tem seu KINAI, ela tem suas obrigações tributárias, tudo exatamente como o mando figurino. Mas uma startup tem dentro de si algumas regrinhas básicas, algumas premissas ali. Primeiro de todas, que é a mentalidade do empreendedor que está por trás. É uma pessoa que quer fazer as coisas de maneira muito rápida, quer testar rapidamente as coisas, e isso muda tudo. Porque isso muda a ponto de você querer lançar um produto sem ele estar pronto. E isso é muito importante para você descobrir se o mercado vai ter ou não aceitação. Mas sem me antecipar para esse lado, uma startup também tem um modelo de negócios inovador. Alguma coisa que para aquele mercado, para aquela abrangência territorial ali, que a startup se localiza, ela é uma coisa nova. Então, trazendo em um exemplo, quando você está falando de inovação, vou dar uma desviada rapidão, já volto aqui. Se um mercadinho de bairro instalar leitor de código de barras, é uma inovação ou não? Na prática, para ele sim. Para ele sim. Então, por que não seria considerado uma inovação? Então, assim, se você vai testar isso de maneira... Você está testando um modelo de negócios inovador para aquela localidade, Então, faz sentido você considerar dessa forma. E estar em um ambiente de risco. Ou seja, as coisas podem dar errado. Você não sabe se aquilo vai funcionar ou não. É como se eu fizesse uma... Sei lá, vou fazer um exemplo extremo aqui. Uma padaria por assinatura. Sei lá. Por que não? Um modelo tradicional convertido para startup, e aí você está fazendo uma coisa completamente nova. Mas, além disso, você tem que pensar daí, que daí por isso que não é uma startup, uma padaria por assinatura, né? Você pensa de maneira escalável e replicável. Ou seja, você sobe os seus custos ali numa proporção que é menor do tanto que você sobe o seu indicador ali, que seja de receita ou de número de consumidores, enfim, de clientes. Então, e você consegue replicar. Respeitando as questões locais, você consegue colocar na cidade que você está, no país que você está, ou colocar lá do outro lado do mundo, né? Então, você precisa pensar isso. Até porque, partindo do pressuposto, da mentalidade rápida de startup, você pensa global, mas age local aqui para você conseguir subir essa escada da sua evolução. Show de bola, show de bola. Tem muita mentalidade envolvida. Isso é muito interessante, pensar global, cara. Isso realmente é algo que, quando você abre uma empresa tradicional, às vezes você está pensando no bairro, está pensando ali em algo mais local, né, Thiago? Sim, sim. E essa vertente é muito interessante. E eu concordo com o Gu, né? Acho que essa questão da mentalidade, né, ela faz muita diferença, né? A gente vem conversando muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala da criação de novos negócios, a gente vai falar de negócios voltados para a questão de inovação e o quanto isso tem feito a diferença. Recentemente, o Sebrae fez um estudo, né? Onde mapeou, por exemplo, todo o ecossistema de startups, vamos dizer assim, no estado do Paraná. Exato. E a gente teve um crescimento significativo no número de startups do ano passado, vamos dizer assim, para esse ano. 39%. 39% de crescimento. É. Sensacional isso, né? É.